Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e um, horário de Brasília e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. O tema da nossa conversa é o PIB. Qual é a expectativa para a atividade econômica neste segundo semestre? Sua participação é muito importante para nós. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta que o Alex responde para você no segundo bloco. Mas antes de saber se a economia nacional engata a segunda marcha, vamos para o nosso telão ver o que vai movimentar a economia nesta semana. Lembrando que na terça-feira pode acontecer a votação da reforma trabalhista no Senado, algo importante para a economia. Começando com as informações quentes desta segunda-feira, neste final de manhã, a bolsa de valores em alta de 0,43% aos 62.595 pontos. Em seguida, vamos ver como está o dólar comercial em queda de 0,73% aos R$ 3,26. E para terminar o giro das notícias deste começo de tarde, desta segunda-feira, o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site é uma denúncia. Planalto e base espera um relatório pró-denúncia contra o presidente Temer. Aqui, à minha direita, saneamento pode atrair aportes de até R$ 35 bilhões em infraestrutura. E, ao meu lado, a Alpargatas pode ser vendida por até R$ 3,5 bilhões, empresa do grupo J&F. E eu lembro que a capa da edição impressa desta semana são os impostos. O governo precisa aumentar a arrecadação. Você está preparado para colaborar? A reportagem completa você encontra na edição que está nas bancas. Nosso próximo item é a agenda da semana, com os dados que podem mexer com o seu bolso, seus investimentos e o seu negócio. O destaque de hoje, segunda-feira, vem da China. Agora há pouco foi divulgado o índice de preços ao consumidor em junho. A expectativa era de uma inflação de 1,5% no mês para os bens e serviços e o dado confirmou o IPC esperado de 1,5%. Amanhã, Estados Unidos, vamos saber como vai ser a criação de empregos, o indicador conhecido como JOLTS, a oferta de emprego e rotatividade do trabalho. Ele vem em alta nas últimas quatro divulgações e a expectativa é de um número próximo a 6 milhões de vagas criadas. Já na quarta-feira, todos de olho na divulgação das vendas no varejo no Brasil. A alta de 1,9% no mês anterior em 12 meses surpreendeu a todos no mercado financeiro, que esperava uma retração de 1,3%. Agora, a expectativa é de um avanço bem forte, de 3,5% na comparação anual. Passamos para a próxima tela e a quinta-feira com destaque para a China, reunião de política monetária da China. Eles vão decidir sobre a taxa básica de juros no país, que dificilmente vai surpreender. A esperada manutenção dos juros de 2,5% ao ano. E para fechar a semana, voltamos para o Brasil e a divulgação do IBC-BR, o indicador considerado a prévia do PIB. A projeção é de uma estabilidade no mês de junho na comparação com maio e de um crescimento de 2,2% na comparação com junho do ano passado. Em meio à turbulência econômica sem fim no país, a economia parece ter descolado da política. Hoje cedo, o Banco Central divulgou o boletim Fox com a projeção de alta de 0,34% para o PIB neste ano. É um pouco abaixo da semana passada, mas mesmo assim ainda positiva. Então, expectativa para a atividade econômica é o papo com o Alex. Alex, pela mediana dos seus colegas, seja bem-vindo. Você concorda com ele? 0,34% é um bom ponto para o PIB no final deste ano? Nós ainda estamos na parte otimista em termos de estimativa. A nossa projeção para este ano, por enquanto, ainda é de 0,7% de crescimento. A gente acredita que tem espaço para crescer esse nível. Mas, independente, se for 0,7% ou 0,3%, não muda muito. Ou seja, o Brasil vai continuar com um contingente desempregado muito elevado, 14 milhões ainda desempregados. Demora para voltar, Alex? Demora, porque criou-se um espaço muito grande. Ou seja, a utilização da capacidade instalada, ou seja, pessoas utilizando máquinas para produção, caiu muito. Então, na hora que começa a recuperar a economia em termos de consumo, de produção, primeiro ocorre por ganho de produtividade. Ou seja, as pessoas que hoje estão empregadas, elas começam a trabalhar mais, fazer horas extras. Quando atingir o nível máximo, que essas pessoas ficam exaustas, não conseguem mais atender a demanda, aí começa a empregar. Quando isso deve acontecer? Mais para o final do ano. Claro que um mês ou outro, nós vamos ver alguns dados do Caged, como tem acontecido, gerando um emprego. Até porque hoje o setor exportador tem sido um grande destaque da economia brasileira, o setor do agronegócio também, isso tem gerado emprego. O setor automotivo tem exportado muito. Então, tem gerado emprego. Então, um mês ou outro, nós vamos ver uma geração de emprego. Mas aquela geração consistente, espalhada, vai demorar um pouco. E atividade econômica? Quer dizer, o PIB está mostrando um pouquinho do que está acontecendo no país. Por que a atividade econômica já está descolando da política? Na verdade, o que se descolou foi que, por conta da crise no início do ano, já no final do ano passado, 2016, e no início deste ano, houve um ajuste muito forte de estoques. Havia uma expectativa de um crescimento mais vigoroso da economia brasileira em 2017. Isso foi meio que ficando frustrado por conta dos analistas, dado que a reforma da Previdência foi sendo postergada. Principalmente depois de março, com a delação da JBS, em relação ao presidente Temer. Isso travou a aprovação da reforma da Previdência, que é um ponto extremamente importante para estimular esse ciclo econômico, de voltar ao consumo, de volta da produção. Então, no início do ano, esse ajuste de estoques fez com que agora a produção voltasse de forma um pouco mais, em um mês ou outro, um pouco mais vigorosa. A produção industrial divulgada semana passada mostrou isso. vendas no varejo deve mostrar, e BCBR também, ao longo dessa semana. Mas será um crescimento, portanto, daqui para frente, consistente? A nossa aposta, infelizmente, é que ainda não. Claro, temos bastante expectativas. O que vai atrapalhar essa falta de consistência? Justamente essa reforma da Previdência que não deixou. Exatamente. Não saindo a reforma da Previdência, que é um ponto extremamente importante para colocar as finanças do país em ordem no médio e longo prazo, isso demora para ser revertido na confiança do empresário, que, por sua vez, vai ser impactado na geração de emprego e, portanto, na confiança de quem hoje está desempregado. Então, esse ciclo sendo vicioso, ou seja, para o lado negativo, isso atrapalha a recuperação de forma mais vigorosa. O que nós veremos, então, no segundo semestre, é um mês ou outro uma taxa de crescimento econômica. Então, de onde vem esse 0,7% que a auto-projeta, já que a atividade econômica tende a ser fraca? O setor exportador, então, batendo recordes, e o Brasil está acionando alguns setores importantes da indústria de transformação, como, por exemplo, o setor automotivo. O mercado de crédito tende a voltar com um pouco mais de vigor agora. Além disso, a taxa de juros continua em queda e já começa a ter algum efeito na economia as quedas ocorridas no início do ano, final de 2000, e 16 em início deste ano, e deve continuar agora em julho. A nossa aposta é como um central corte um ponto percentual. Ou seja, ele mantém o ritmo, apesar de ele ter anunciado que ia desacelerar. A nossa aposta não, vai manter um ponto. Até justamente por isso, para você continuar com essa atividade econômica, movimentando, essa bicicleta tem que continuar girando independente dessa força. Isso, reagir. Até porque na sexta-feira teve um resultado importante e positivo para a política monetária, para a decisão de juros, que foi o IPCA. O IPCA, na sexta-feira, referente ao mês de junho, foi uma deflação de 0,23%, se não me engano. A mais baixa da história. Desde 2006 não tinha uma taxa tão negativa e desde 1998 não tinha um número tão negativo assim. Ou seja, isso demonstra, por um lado, que o Banco Central tem espaço para continuar reduzindo a taxa de juros, porque a inflação segue bastante comportada. A nossa projeção foi revisada para este ano do IPCA. A inflação do ano nós reduzimos de 3,5% para 3%, ou seja, a inflação no segundo semestre vai ser comportada, do nosso ponto de vista. Então, isso abre espaço para continuar caindo a taxa de juros. Mas, infelizmente, essa deflação agora é justamente um sintoma de uma economia ainda fraca, ainda debilitada, que precisa ainda de estímulos. E o governo, principalmente o presidente Temer, precisa se segurar no cargo, então o saco de bondades está sendo liberado. Por exemplo, imposto de renda, o primeiro lote foi o maior da história de liberação de recursos, antecipação do cronograma de liberação do FGTS nativo. Então, esse saco de bondades para a economia é importante, mas tem um impacto político também positivo para o governo Temer. Agora, o outro lado negativo é que, quando você dá esse benefício para a economia e é necessário, mas não aprova a reforma da Previdência, você precisa mexer em impostos que foi e que é o tema. O tema da capa da Dinheiro da Semana. A gente já volta com esse tema no segundo bloco. Vamos ver agora o que o Claudio Gradiloni preparou no quadro Dinheiro Sem Susto desta semana. Dinheiro Sem Susto Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa semanal que faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Claudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro. A conversa de hoje é sobre inflação. Pelo menos uma notícia boa, a inflação está caindo. Em junho houve até uma deflação. Em português, isso quer dizer que, na média, os preços caíram em vez de subir. No mês passado, a média de preços recuou 0,23%. É pouco, mas foi a primeira vez que isso aconteceu em 11 anos. Agora, os especialistas dos bancos refizeram as contas e estão esperando tudo em queda neste ano. A previsão de inflação para 2017 caiu. Foi pouquinho, de 3,46% para 3,38%. A previsão de juros para dezembro também caiu. Recuou de 8,5% para 8,25%. Só que nem tudo são notícias boas. A economia deve crescer ainda menos neste ano. Há uma semana, os especialistas esperavam um número fraco, de 0,39%. Agora esperam um número mais fraco ainda, 0,34%. Você tem que ficar atento a essa situação. Queda de inflação. Queda de inflação é sempre uma notícia boa, mas deflação, quando os preços diminuem em vez de ficar parados, ou subir ainda que pouquinho, não é bom. Deflação quer dizer o seguinte. Os consumidores estão comprando tão pouco, mas tão pouco, que o comércio e a indústria só conseguem vender dando muito desconto. Ou seja, os negócios em geral estão ruins. O que você deve fazer nessa situação? No seu caso, aproveite para negociar bem as suas compras. Pechinche, parcele sem juros. Ou compre à vista e peça um bom desconto. Enquanto a economia estiver fraca, quem compra é rei. Aproveite. Este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa semanal que faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Isto é Dinheiro, e volto na semana que vem com mais dicas para você. Até lá. De volta com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, temos duas perguntas bem interessantes aqui do Facebook da Isto é Dinheiro. O Emanuel Emerson Araújo pergunta, mas o motivo da Dilma sair não foi justamente a ingovernabilidade política que afetava a economia? Agora com o Teber, a economia se separa da política e reage? É, na verdade não foi a ingovernabilidade política da Dilma. Na verdade o que aconteceu é que ela infringiu algumas leis da responsabilidade fiscal e isso naturalmente permite que o Congresso coloque um processo de impeachment nela. Ponto. Ela descumpriu leis, isso é fato. E aí ela foi naturalmente impedida de continuar no cargo por uma decisão, aí sim, política, porque foi o Congresso que decidiu. Por exemplo, o Congresso poderia ter votado pela manutenção dela, mesmo ela tendo descumprido as leis. Mas aí é o fisiologismo político, né? Que agora toda a discussão que vai ter com o Temer se aceita ou não a denúncia dele e se o Congresso vai ou não impedi-lo de continuar no cargo. Esse é um grande ponto. Por ser uma decisão política e dado que depois da delação da JBS ficou muito evidente que boa parte do Congresso está envolvido com problemas de corrupção, Então, aqueles que vão votar, votar se o Temer deve sair ou não, e eu creio que isso acontecerá em breve, se ele deve sair ou não, eles também estão em uma situação meio complicada. Estamos aquados, né? Muito aquados, exatamente. Então fica difícil da gente falar o seguinte, olha, ele vai sair ou ele vai ficar. É bem complicado. O que nós estamos enxergando é que a atividade econômica, dado que ela fez a lição de casa de ajustar os estoques ali no início do ano e no final do ano passado, justamente por passar dois anos seguidos em recessão, ela consegue agora seguir pelas próprias pernas sem olhar muito o ambiente político. Mas isso é atividade atual. Então, onde o ambiente político interfere? No futuro. Tudo mais à frente. Por quê? As expectativas futuras são afetadas de forma negativa. Então o investidor não coloca dinheiro no Brasil, o empresário não investe, portanto ele não gera mão de obra. Já que não tem mão de obra, não tem emprego, o cara não consome, a produção fica parada e aí entra no ciclo vicioso novamente de forma negativa. Então interfere dessa forma. Não é porque os empresários hoje falaram, não, vamos produzir. Porque o Temer está aí e a Dilma saiu, né? Nada disso. Eu acho que tem uma pergunta complementar a do Emanuel, da Jussara Tanuri Lopes, que ela fala, portanto o jogo político está derrubando as reformas, então quem está por trás disso? Olha, quem está por trás é o Congresso. Ponto. Porque é o Congresso que decide se as reformas vão para frente ou não. Não existe uma pessoa, não existe um personagem. O grande personagem é o Congresso. Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele precisa decidir quando colocar em pauta para votação, Eunício precisa decidir no Senado, enfim. Esses presidentes vão colocar em pauta ou não, mas só é colocado em pauta depois de uma discussão com os líderes do governo, dos partidos, desculpe, o colégio de líderes, vão discutir, para o governo saber se aprova ou não, ele não vai colocar em pauta para votação, se ele sentir que o clima não é favorável. Porque uma derrota política no Congresso custa muito. Custa muito caro, né? Custa muito caro. E para se recuperar depois é mais difícil, principalmente nesse momento em que você tem o presidente do país em cheque, em questionado, sendo questionado pela Procuradoria Geral da República. Aliás, reforma trabalhista que deve ser votada, a expectativa é terça-feira agora, dia 11, ser votada a reforma trabalhista no Senado. Como você enxerga a importância da reforma trabalhista para a atividade econômica também? E se ela não passar, a gente vai ter uma reação, uma reatividade da economia? Olha, é importante deixar muito claro que as reformas da trabalhista, da Previdência, elas têm focos diferentes, mas elas vão convergir para um objetivo que é a estabilidade do país ao longo do tempo, tá certo? Ok, a trabalhista, ela olha a produtividade. O Brasil tem um baixo nível de produtividade. Nós precisamos de muita gente para fazer um único trabalho. Nos Estados Unidos, só para ter um comparativo, no Brasil nós precisamos de quatro trabalhadores para fazer o que um americano faz. Isso por quê? Porque tem muito investimento em tecnologia. Não é que nós somos incompetentes, não. É que não existe investimento em grandes volumes em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma carga tributária extremamente elevada, porque o custo de um trabalhador é muito elevado. Então, precisa mudar essa situação. E como se muda? Fazer uma reforma trabalhista, dando melhores condições para as empresas investirem. E, naturalmente, vai ter uma geração de emprego maior, porque o custo do funcionário será menor. Esse é um ponto importante. Mas e se não passa a reforma trabalhista? Então, os empresários não vão investir? Não, eles vão continuar investindo. Mas, óbvio, que aquele potencial de crescimento no futuro vai ser diminuído. E se não passar, você tem um efeito político desfavorável ao governo, que coloque em risco a aprovação da Previdência. E aí, nós começamos a falar de 2019, 2018, numa outra situação econômica. Embora a reforma da Previdência já estão falando que vai ficar só para o próximo governo. Não teria esse capital, essa força para aprovar nesse momento. Tem essa discussão também. Ou seja, posterga a reforma da Previdência, porque não tem um ambiente político para aprovação agora. E você deteriora ainda mais, naturalmente, as expectativas. Por quê? O equilíbrio fiscal de um país é extremamente importante para o crescimento dele ao longo do tempo. É mais ou menos o seguinte. A sua casa está em desordem. A sua situação financeira está em desordem. Sua casa está em desordem. Você não consegue transitar de uma forma tranquila. Você tem várias preocupações. Então, você não consegue olhar para o futuro. Não consegue realizar ali uma compra planejada de um imóvel, de um veículo, que exige um financiamento. 70% das compras de veículos são feitas por financiamento. Então, você vai desarrumando ainda mais o que já estava agonçado. Por isso, precisa a reforma da Previdência acontecer em algum momento do tempo. Ah, mas precisava nesse governo? Não. Nós precisamos disso desde a época dos militares. É muito anterior, né? Ela foi só sendo postergada por governo, por governo, pelo custo que tem essa história toda, né? Exatamente. Você tocou num ponto, Alex, um pouco antes sobre impostos, que é algo que mexe com o bolso de todo mundo. É inevitável o governo aumentar impostos para ter essa arrecadação maior no segundo semestre? Olha, Marcio, há muito tempo nós falamos sobre isso. Quando nós olhávamos o desejo do governo de aprovação da reforma da Previdência, aprovação do limite de gastos, o plano dele de concessões, privatizações, para tentar colocar um equilíbrio fiscal, nós olhávamos e falávamos o seguinte, a conta não vai fechar. A meta não vai ser atingida. Por quê? Houve uma queda muito forte de arrecadação por conta desses dois anos aí de recessão econômica e de 2017, um crescimento muito baixo. Caiu a arrecadação. Qual outra forma, então, do governo melhorar as suas receitas? Transferindo para a iniciativa privada o que é do setor público. Então, as concessões. As concessões paralisaram. Por quê? O investidor olha e vê que o presidente da república está sendo questionado judicialmente e fica preocupado se as regras do jogo vão continuar valendo para o futuro. E são investimentos em infraestrutura que vão dar retorno de 5, 10 anos. Muito longo. Muito longo. Então, nesse horizonte, nesse contexto político, ele não põe o dinheiro. Então, tiramos essa outra fonte de receita que são as concessões. Sobra o quê? Naturalmente, o aumento de impostos. Por quê? Para você reduzir gastos hoje, o governo não consegue. 90% do orçamento do governo, da execução orçamentária, são gastos obrigatórios. 10% são discricionários. Ou seja, ele pode gastar onde ele quer. Mas ele não tem muitas opções porque caiu muito a receita. Ele tem ainda que se concentrar em gastos básicos. Então, saúde, educação, segurança, habitação, ele precisa. E ele mantém. Então, nessa situação, é inevitável, já há algum tempo, o aumento de impostos. E aí, o Meirelles, claro, todo mundo, ninguém gosta de falar de aumento de impostos. Principalmente, o governo não gosta. Sem dúvida. Sem dúvida. E ainda nesse momento político. Mas o Meirelles já começa a colocar na mesa as discussões de uma necessidade disso acontecer. Prepare-se que vai mexer no bolso. Alex, como última pergunta, eu vou deixar aqui um pedido do Josué Castro, que deve ser uma pergunta de muita gente. Quanto o Brasil paga por ano de juros de dívidas interna e externa? Essa dúvida que todo mundo tem, como que funciona isso? Acho que para o economista ficar tranquilo, responder didaticamente para eles. Olha, essa foi uma questão muito interessante. Muita gente, há muito tempo eu ouvia o seguinte, o Brasil não tem que pagar a dívida externa, aquela história toda. Não, pelo contrário. Nós pagamos, hoje somos credores da dívida externa, temos uma dívida de longo prazo, a maior parte dela não é do governo, e dívida externa é um juro muito baixo. Então, ótimo. A gente precisa da dívida externa, ela tem um custo baixo, e ela consegue gerar o investimento interno, sem gerar a inflação, porque você não aumenta o dinheiro em circulação aqui no país. Então, nós pagamos pouco de dívida externa. Eu não consigo falar qual é a taxa de juros, mas em alguns do governo, o Brasil é credor, inclusive, mas a dívida privada externa, ela é crescente. Mas é uma dívida privada. São empresas que captam lá fora, instituições financeiras que captam, enfim. Então, não tem preocupação. A gente está falando de governo. A dívida interna, hoje, nós estamos aí em torno de 3 trilhões de reais, a dívida interna, mas é uma dívida de longo prazo também, com perfil de curto prazo para alguns indicadores. Nós geramos por ano o custo de gestão da dívida pública, algo em torno de 500 bilhões de reais. Então, é importante a taxa de juros cair, não só para estimular a atividade econômica, mas também para reduzir o impacto do custo dessa dívida, porque 35% da dívida pública hoje é indexado à Selic, e que quando a Selic cai, você tem, então, um impacto direto. Essa é a dúvida de muita gente, porque a importância da Selic é mais baixa, também para reduzir o custo com a dívida. Exatamente, sobrando mais dinheiro no caixa do governo para realizar os investimentos necessários na área de infraestrutura. Alex, muito obrigado pela sua presença e sua participação. Agradeço pelo convite. E obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 10 de julho de 2017. Lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se e fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau!